Que chadinha já partiste, que chadinha já partiste E eu partirei em seguida E eu partirei em seguida Que eu já vejo no horizonte O fim da área da minha vida O fim da área da minha vida Mas a tua morte, amigo Por mim foi muito sentida É uma noite como vida É uma noite como vida Aqui estou eu novamente O que tem de novo ao palco Para cantar para esta gente Oh, gente maravilhosa É uma gente de primeira E estou a enviar E que eu ouço sua olheira Esta vem de Guimarães Há faixinhas e martelos O aí já vem mais daqui Ai das terras de Barcelos Parabéns à gente boa Agora é outra verdade É só para ver os artistas Que têm capacidade Damos um abraço Damos um abraço a todos Isto parece um jardim Parabéns, bom clima Não há outra gente assim Olha, Cláudia Martins Vais ter que dar aos penais És amiga da GRR E tu vens de Guimarães És uma cantadeira séria E uma cantadeira honrada Ela conquistou a polícia Pela tua quadra obrigada Pela tua quadra obrigada Eu sei que isso bem resulta Mas tem cuidado com os copos Que vai ser a dobrar a tua multa Mais respeito com a fruta Mais respeito com a fruta Que eu vou te chamar a atenção As cantigas não são uma luta São para limar os que cá estão Eu por vós peço já perdão E a minha amizade venera Umas palmas para o Cachadinha E ter-te aqui quem me dera E em parabéns pela homenagem Da sua imagem mostra o que era Da sua imagem mostra o que era A Cláudia nunca resiste E quem estivesse ao pé do Cachadinha Nunca ninguém andava triste Para que este momento se registe Para que este momento se registe Vós sabeis que eu não vos confundo Às vezes há quem se despiste E num mundo tanto vagabundo Mas viva as nossas feiras novas Que tem o melhor público do mundo Toda pedra vai ao fundo Toda pedra vai ao fundo Rezo pela tua alminha Rezo pela tua alminha Um abraço à plateia Outro abraço ao Cachadinha Outro abraço aos meus colegas Outro abraço aos meus colegas Nenhum deles é sacana A Câmara Municipal E aliás a doutora Iana E aliás a doutora Iana Que está ao pé do preguinho Um abraço muito grande E pra ti apertadinho Também sigo o meu caminho Também sigo o meu caminho Ai que feliz sorte a minha Pra vir em Ponte do Lima Cantar uma cantiguinha E pra mandar um beijinho Para o senhor José queixadinha Para o senhor José queixadinha E digo isto a chorar Que ele está no meio de Deus Para os amigos da olhar Para os amigos da olhar E esta quadra é baixinha E do fundo do coração Para a família do Cachadinha Para a família do Cachadinha Que eu tenho forte a navegagem E para os filhos, para a mulher E que tenham muita coragem E que tenham muita coragem Porque eu canto a sua baixinha E do fundo do coração Um beijinho José queixadinha E devagar, devagarinho E devagar, devagarinho Tu aqui não me escorregas Olha que eu sou tanta beira E tu nada a mim me negas E quero uma salva de palmas Também para os meus colegas Também para os meus colegas Que animaram o arraial E uma salva de palmas bem forte Para a Câmara Municipal Foi bonito o arraial Foi bonito o arraial Cantadeira tu sossegas Para a Câmara Municipal Também deixo minhas entregas Umas palmas em geral Para todos os meus colegas Estava a falhar a grafenola A mesa não é brinquedo Mas o errar é o humano Uma grande salva de palmas Para o povo limiano Se calhar até para o ano Se calhar até para o ano Não saio fora da linha Quero recordar uma frase Vai da sala para a cozinha Que jamais será esquecido Outras palmas para a cachadinha Agora vai a quadra minha Agora vai a quadra minha E até estou a gostar E até estou a gostar É que o micrófono tu cantaste Samardinho quis-te pagar Dizem venho desta terra Dizem venho desta terra Eu venho mais lá de cima Eu venho mais lá de cima Agora sei que é um orgulho Viver em Ponte de Lima Para sair do vosso lado Gosto de cantar a antiga Para sair do vosso lado Para sair do vosso lado Em geral para toda a gente Um abraço muito apertado O memória é muito obrigado O memória é muito obrigado O queixadinho é um sacana O queixadinho é um sacana A menina que está a dançar De nome é Cristiana Era neta do queixadinho Do Zezinho que morreu Dá-me de palmas para ela Como vós vistes mil eu Obrigado a todos vós Buscando-te ao desafio Mas umas palmas a valer Meus amigos para o meu tio Obrigados Vai acabar o desafio Vai acabar o desafio Vai-se fechar a concertina Vai-se fechar a concertina E eu também me vou embora Que eu sou de velha doutrina Mais palmas para as feiras novas E viva Ponte de Lima E os cantares ao desafio E os cantares ao desafio Que eu nestas quadras não findo Vim de amanhã à festa Que eu para a frente vou indo Vim de ao cortejo no sábado E também vim de cá no domingo Que eu vou para a pobre de lenhoso Eu vou para a pobre de lenhoso Não vim cá pedir louvores Não vim cá pedir louvores Quero vos pedir umas palmas Para cantadeiras e cantadores E para todos os tocadores Que são de velha doutrina Obrigado a toda a gente Por vós tendo grande estima Para ele ouvir lá no céu Mais palmas para o cachadinha Gostei desta ladainha Gostei desta ladainha Graças a Deus estamos vivos Graças a Deus já somos vivos Mas da mesma forma eu faço Graças a Deus 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 Vão seguir vosso caminho Vão seguir vosso caminho Para nunca ir em ratoeiras Para nunca ir em ratoeiras Muito obrigado e outras palmas Para cantadores e cantoeiras Não me esqueço de ninguém Não me esqueço de ninguém Foi bonita a minha escola Foi bonita a minha escola Muito obrigado às concertinas Educador de viola Daqui eu vou-vos deixar Não vim para encher pneus Boa saúde para todos Ficais com a graça de Deus Boa saúde para todos Obrigado 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 E assim termina este sertão dos cantares ao desafio 2019 Nas férias novas